E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, graças a Deus, porque a minha XJ6 está pronta pra me voltar a andar com ela. Mano, quem acompanha aqui o canal sabe que eu passei por uma série aqui de coisas bem duvidosas, umas coisas assim bem sem explicação, que foi a respeito das setas da minha XJ6. Eu tinha ido no mercado e depois na hora que eu voltei, eu notei que a seta da moto estava quebrada. Passou alguns dias, eu notei que outra seta estava quebrada também, que já não tinha mais nada a ver com o mercado. Apareceu a seta quebrada pela segunda vez, sem eu nem andar com a moto. Então assim, mano, eu fiquei bem assustado, bem confuso a respeito do que houve na XJ6. A gente tinha até algumas desconfianças aqui do que poderia ser, só que ainda eu não consegui resposta nenhuma pra isso. Mas eu tô feliz porque a seguinte coisa aconteceu. Eu coloquei aqui setas novas na minha XJ6 e ficou muito bonito, mano. Tá aqui a motoca, olha a setinha, rapaziada. Olha essa setinha, mano, olha que bonita. E eu vou ligá-la aqui, ó, pra vocês verem. Que da hora, mano. Ai, meu Deus, tô tomando um cacete aqui da chave. Aí, ó, liga. Ó, vou ligar o pisca-alerta pra vocês verem. Olha que legal que ficou, mano. Uma seta de brilho contínuo, né? Eu comprei no Mercado Livre. E, mano, não foi caro, né? Eu só achei que poderia acender inteiro até o finalzinho aqui, ó. Mas tá faltando dois dedinhos. Eu não sei o que pode ser, se é algum relê, alguma coisa do tipo. Mas olha aí a motoca, ó. Olha como ficou legal com a seta nova. Olha aí, rapaziada. Ó que massa, mano. Aquela ali da direita tá piscando inteira, né? Eu não tô entendendo. Só ela, rapaziada. Só ela que tá piscando inteira. Mas, de qualquer forma, ficou muito bonito, mano. Que essa setinha aqui, ó. Ela tem esse tchan, né? De piscar ali, ó. Olha que legal, mano. Bem bonita, né? Bem show, mano. Então, não tem nem como. Não tá de boa. Tô muito feliz porque agora a motoca tá de seta nova. E, na minha opinião, ficou mais bonito do que tava, né? A malhas que vem pra bem. A moto tá muito mais bonita com essas setas. Do que com as quatro setas originais que tavam nela. Que são bem grandes, né? São setas, assim, bem grandonas. Parece até com a seta ali, ó. Da Today, né? Que voltou também das cinzas aqui. Que a gente ligou de volta. Olha o tamanho da seta da Today, rapaziada. Enorme, mano. É enorme a seta da Today, tá ligado? Aquilo ali é uma seta de 160. Então, tipo, a seta da XJ tava tão grande quanto uma seta de uma 160. Olha que bagulho louco. Vamos fazer o seguinte, mano. Vou dar uma ligadinha aqui na moto pra esquentar o motor, né? Pra gente sair, dar uma volta com ela. Que ela tá merecendo. Eu sei também que você está louco pra ver uns motovlog aqui no canal. E, mano, olha como que a XJ tá bonita, hein, velho? Rapaziada, ela tá linda, mano. Você é louco, mano. Você é louco. Emberrando, hein? Ah, moleque. Bom, vamos sair daqui de casa. Vamos dar um rolê de XJ, setinha nova. Vamos ver se tá tudo certo, se não vai cair nada, né? A hora que a gente andar na rua. E, bora lá, moleque. Já deixa o like aí nesse vídeo. E, vamos que vamos. Vem comigo junto aqui na garupa da XJ. Que agora a gente vai acelerar. Bora lá, rapaziada. Vamos comigo. Olha aí. Rá. Rá, moleque. Tá desligado esse pisca aberto. Que aqui dirigindo não dá pra ver. Ele piscando, então não faz sentido. Bom, vamos dar uma voltinha aqui na piscina. Né? Voltinha olímpica na piscina. O pneu de trás tá diferente do da frente. Então, a estabilidade da moto muda um pouquinho, né? Tipo, parece que atrás tá meio pesadona, rapaziada. Tá ligado? Não sei. Eu acho que é o pneu, mano. Que é um pneu de corrida. Né? Mas, bom. Vamos sair daqui de casa? Vamos que vamos. Rapaziada. Como que berra essa moto, né, mano? Cê é louco. Muito nostálgico, mano. Vou voltar a fazer uns vídeos causando com ela, velho. Olha isso, mano. Nossa senhora, mano. E a XJ tem um pop usando a bang de fábrica, né, mano? Nem precisa ser uma Porsche pra pipocar com a XJ6. A XJ6 pipoca de graça. Arrasa. Mano do céu. O pneuzão ali tá dando uma diferença. Tô achando que eu vou ter que derreter esse pneu e comprar um novo, mano. Tem que comprar um igual da frente, porque, mano, tá estranho pra andar, velho. Tá estranho, mano. Mas ele tá quantos o pneu de XJ? Deve tá uns 600, 700, mano. Ó, setinha nova. Dale. Mano, ficou show com essa setinha nova, velho. Ficou muito bonita, mano. Setinha bonita, discreta, leve. Tudo que eu tô vendo, ela não pula, sabe? Tipo, com a vibração, assim, da rua. A outra pulava muito por ser pesada, por ser grande, né? Então essa, como é mais levinha, tipo, já não pula. Já acho que deve quebrar menos. E é isso, Lec. Ó, a XJ6. Tá nova, mano. A nova XJ6. Nossa Senhora. Essa moto é chave demais, mano. Você é louco. O ronco dela, mano, não dá, velho. Não dá. Já roncou bonito demais, mano. Roncou bonito demais, mano. Você é louco. Tá maluco. Ficou tapar minha mãe quando ela chegar. Rapaz do céu, velho. Tá um friozinho, dá uma esfriadinha. Mas ainda bem que essa moto aqui, o motor dela, dá uma esquentada nas canelas. Fica daquele jeito, tá ligado, rapaziada? E berrando, hein, mano. Tá fazendo barulho, ó, bichinho, velho. Você é louco, mano. Você é doido, ó. A XJ6 tá berrando, mano. O BMW aqui atrás, aqui, de nós. Não aguenta, não, hein. Não aguenta, não. O XJ6 aqui é... É brabo. Brabo, brabo, brabo. Pra gente berrar, ainda anda pra caramba, mano. XJ6 do Mike 021. Respeito. Eita, pegue que o celular já era. Aí. Mano, é o terror dos velhos chatos essa moto, mano. Os velhos chatos, olha feio pra nós, hein, mano. Aí. Nossa. Tá louco. Apega, mano. O XJ6 tá precisando de um talento, mano. De um talento, mano. E só que é um talento sem mudar a cor, rapaziada. Não vou mudar a cor dela agora, não, mano. Essa cor aqui tá bonita. Tô muito feliz com essa cor. Mas ela tá precisando de uma revisão, mano. O acelerador tem hora que eu dei umas enroscadas, já. Não nesse vídeo, mas em outros roleis que eu fiz. Então. Fica de olho, mano. A moto tá bem pesada pra virar, mano. Eu acho que é por causa do pneu atrás que é mais largo do que... Do que o que tem que ser, né. Tipo. O pneu de trás, beleza. Ele é mais largo do que o da frente, mas... A moto tá pesada, assim, pra virar, mano. Tá bem pesadona pra virar, então... Eu acredito que o pneu vai ter que dar uma atualizada, hein, mano. Aí pra isso, senão vai ter que pegar e... E trocar. Comprar outro. Comprar outro pneu. XJ, tá um. Só ele ronco, velho. Tá louco. Moleque do céu. Cê é louco, mano. Dá uma sensação muito boa, mano. A gente tem que caçar a moto, tio. A moto é braba, mano. Graba demais, mano. Ih. Nossa. A escala é de 0 a 10, rapaziada. Quanto que cês gostam da XJ, mano? A minha é 11, mano. A minha é 11, amigo. Minha escala é 11, mano. Essa moto aqui, cê é louco. É magnífico, mano. Magnífico. Fazer uns ajustes nela, hein, mano. Deixar ela no pelo, hein, rapaziada. Deixar ela no pelo, mano. Que as motocas de casa não tem pão aí abandonada. Ainda tava meio, ó. Meio cabisbaixo de andar de moto, né. Hoje em dia eu tomo muito cuidado com moto. Perdi amigos no mundo das motos. Então, por isso, eu mudei muito meu estilo de andar de moto. Acredito que algumas pessoas entendam, outros não, né. Eu entendo o quê? Outras pessoas não entendam. Mas nem sempre dá pra gente ficar acelerando forte aí, fazendo loucura, né, rapaziada. Então, o conselho que eu dou pra vocês, né, mano. Complicado, jovem. Complicado, mano. Pra quem não sabe, eu comecei o canal com a câmera emprestada, né. De um amigo que andava de moto junto comigo. Conheci esse cara através das motos. Foi o Renato. Né. Renato ali de Cambé. Conqueron, meu nome, da empresa. Que o Renato é patrono. E salve pro Renato, mano. Muito obrigado aí pela oportunidade de ter ficado com a câmera um mês. Mudou minha vida, Renato. Valeu, irmão. E, rapaziada, ele andava, mano, há vários anos já. E aconteceu um acidente com ele, mano. Um tempo atrás aí. Já faz um bom tempo, na verdade, eu acredito. E, mano, ele ficou muitos dias mal, sabe. E teve outros colegas também que se acidentaram. Então, tipo, mano. Moto grande é uma paixão. É um estilo de vida. Mas tem que ser... Tem que ser usado com sabedoria. Com calma, né. Com conhecimento. Porque, às vezes, até o cara mais piloto, mais toque. Pode acontecer alguma coisa. E acabar se envolvendo aí num acidente onde se machuca muito. Deixa a família aí chateada, triste, né. Às vezes, nem toda batida, nem todo tombo. É por culpa da pessoa que tá dirigindo. Pessoa que tá pilotando. Então, tem que tomar muita cautela nisso. Se você toma uma fechada de carro, né. O carro, ele amortece bastante o impacto. Agora, de moto, você é o para-choque, mano. Então, de moto é complicado. A moto é mais ligeira aí que o carro e tal. Berra mais, na minha opinião, né. Porém, tem esses porém, mano. Se acontece alguma coisinha ali. O corpo tá pra jogo. E... Muito fácil ali. Não dá muito... Não dá muito bom, né, mano. Acabar acontecendo alguma coisa aí que... Deixa o cara machucado, de cama. Coisas assim. Bom, fazer o seguinte, mano. Vão descendo aqui, vim acelerando. XJ, raiz, tá de volta, hein, mano. Com seta. Esquece, hein, mano. Esquece, hein. Esquece, mano. Pagar o IPVA dela que tá atrasado. Ai, caramba. Cê é louco, tio. Cê é louco, mano. Cê é louco. XJ tão bolado, mano. Boladão. Aí, ó. Sensação de liberdade que dá, mano. Olha isso, mano. Delícia, velho. Que delícia, mano. Muito top, mano. Cê é louco, mano. Muito top, mano. O pneuzão de trás tá muito pesado, mano. Muito pesado. Vou ter que mudar isso aí. Dá aquele trato. Ó. Passar aqui na beira do lago. Tinha vontade logo de encostar a moto ali. Botar uma câmera num tripé longe. No zoom. E só esperar, mano. Passar alguma... Alguma mulher assim pra gente ver se a XJ ainda... Consegue chamar atenção, né? Se ainda... Se ainda a XJ consegue... Arrastar umas minas, né, mano? Porque antes, mano. Quando eu comprei essa moto, você comprei... Nossa Senhora, mano. Fiquei bonito, filho. Da noite pro dia. Hoje em dia, eu acredito que tá, né, mano? Porque aqui é motorzão, né, rapaziada? Motorzão. XJtona. Motorzão dos bravos. Barulhenta. Bonita. E boa de andar. Boa de andar demais ainda, por sinal. Ó. Ó a lentinha dela, mano. Tá louco, velho. Que ainda chama atenção pra caramba. Chama, mano. Todo mundo fica olhando, velho. Geral olhando, mano. Geral olhando no negócio, mano. Vou virar nessa aqui, vamos aqui ver. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Aí. Aí. Tá louco, mano? Arraba demais, mano. Mano, tem um projeto pra esse escape, velho. Vocês ainda vão ver, mano. Mas é um projeto relacionado... No mesmo downpipe... Que é uma espécie de escape, né? Que eu coloquei na Porsche Panameira, mano. Eu pretendo um dia colocar aqui, velho. É um cano grande. Quem assistiu o vídeo do escape novo da Porsche, tá ligado? É um canão. E, mano, será que vai ficar chave, velho? É só fazer o teste pra nós descobrir mesmo. Acho que a XJ merece um escape novo, né, não? Bom, fazer o seguinte, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Das novas setas aqui da XJ6. Se realmente ficou uma XJ6 nova, né? Porque caindo nos pedaços da seta não dava, né, rapaziada? De novo não tinha nada. De novo não tinha nada. Vamos encerrar passando pra gente um barzinho aqui, ó. Lake. Será que... Tem movimento ali pra nós dar aquele corte, mano? Talvez não por conta do horário, né? Que tá cedo. Mas sempre da hora passando pra gente uma baladinha. Dando aquela causada, né, mano? Vai pegar, vai pegar. Bom, eu lembro dessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri